Então a Escola Bíblica de Férias é importantíssima. Aqui em Imperatriz nós temos aí um trabalho feito pelo presbítero Reinaldo. É importantíssimo, você pode até ver na internet ele ensinando. Ele vai dar cursos para os professores do Brasil inteiro. Ensinar aí como é que trabalha com EVA, com a cartolina, né, tal, aquelas coisas. Ele faz esse trabalho. E esse trabalho de EBF, Imperatriz, é um trabalho grandiosíssimo que você pode ver pela internet, vídeos aí, tem figuras, fotos que você vê aí. É um trabalho que ganha muitas almas. Existe até um acampamento para essas crianças. Eles passam lá alguns dias lá só ouvindo pregação da Palavra de Deus, ensino da Palavra de Deus e voltam outras crianças. É importantíssimo fazer esse trabalho. Faça um trabalho desse na sua igreja. Desenvolva um trabalho para as crianças. Aproveite aí o período das férias escolares. Convide essas crianças para ir à igreja. Faça um trabalho aí de atração realmente dessas crianças para que elas possam ouvir a Palavra de Deus, possam se converter, possam mudar os seus rumos. Então faça um trabalho. É importante. Faça isso na sua igreja. Mas faça um trabalho não só para as crianças da igreja. As pessoas têm que saber disso. Têm que convidar todas as pessoas. Os amiguinhos do colégio lá devem serem convidados, todos eles. Deve-se sair de casa em casa convidando. Faça um trabalho. Olha, trabalho que chama muita criança. Eu trabalho com fantoche. Eu já fiz trabalho evangelístico até em circo. Trabalhei também com fantoches. E é muita criança mesmo. Nem cabia. Podia arranjar a igreja de tamanho que fosse que não cabia. Tanta criança. Porque as crianças são atraídas por isso. E você ali vai passando a Palavra de Deus. E essas crianças aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Daqui a pouco eles levam a empregada da casa, levam a mãe, levam o pai, levam o primo, levam o coleguinha. E falam, é assim. Então, evangelize as crianças. Através dessas crianças nós podemos ganhar muitas almas. E essas crianças, grandes para Jesus, vão ter a vida inteira fazendo com que a sociedade seja melhor. Veja só. Uma criança que aceita Jesus hoje, aí com 4 anos. Ela tem pela frente aí mais do que? 70, 80 anos. Que ela passaria pecando. 70, 80 anos atrapalhando a sociedade. Ela vai passar ajudando a sociedade. Imagina. Então, nós podemos mudar o nosso país no futuro se nós evangelizarmos corretamente as crianças hoje. No topo 4, evangelização infantil personalizada. Então, desenvolva em sua igreja a evangelização infantil personalizada. Cada criança deve ser conhecida por seu nome, por seus problemas, por sua realidade social. Saia às ruas, praças e outros logradouros e reúna os pequeninos para ouvir a maravilhosa história da salvação. Mas antes, treine adequadamente a sua equipe. Não esqueça o discípulo lá. Acompanhe cada criança convertida. Seja o seu pai espiritual. Então, a evangelização personalizada quer dizer que cada criança deve ser acompanhada. A pessoa aceitou Jesus daquela criança? Então, deve-se acompanhar. Deve-se ir lá na casa daquela criança, conversar com seus pais, com seus irmãos, com seus vizinhos. Deve-se convidar essas pessoas para vir para a igreja também. Deve-se explicar que essa criança, aprendendo a palavra de Deus, será uma criança diferente. Então, você acompanhe, vai sabendo quais os problemas que têm lá na casa dessa criança. Às vezes, estão precisando de uma cesta básica. Às vezes, precisando de uma ajuda, de uma oração, de um conselho. Então, visite essa criança. É uma evangelização importantíssima a ser feita. Então, através de uma criança, pode-se ganhar toda uma família. E Jesus disse, olha, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Só se chega ao pai através do filho. Olha, você quer atingir lá os pais? Olha, através das crianças. Então, aprenda aí com a palavra de Deus. Você quer ganhar toda uma família para Jesus? Comece nas crianças. Vamos ver, então, a conclusão que diz. Quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Então, por que espera? Vamos investir mais na evangelização infantil. Para isso, os professores de educação infantil precisam ser preparados e equipados com o que há de melhor nessa área. Treine, professores. Num momento tão difícil como o que atravessamos, não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e aos bons costumes. Salve os pequeninos do inferno. Jesus também morreu por eles. Então, veja bem, quando uma criança aceita Jesus, ele vai ter a vida inteira. Então, ele vai ser o quê? Um servo de Deus. Ao invés de ele piorar, acabar com a sociedade, destruir a sociedade, ele vai construir uma sociedade sadia. Então, ele vai ter 70, 80 anos trabalhando para Deus, mudando essa sociedade, mudando esse país. Então, nós precisamos preparar professores para fazerem esse trabalho. E trabalho de escola bíblica dominical, junto a essas crianças. Também a escola bíblica de férias. Então, esses professores devem o quê? Fazerem cursos, devem fazer reciclagem. Estarem sendo preparados para isso. E para isso, esses professores devem ser o quê? Pessoas que têm comunhão com Deus. Pessoas que oram todos os dias. Pessoas que têm o costume de jejuar. Pessoas que estão sempre estudando a palavra de Deus. Pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Pessoas que têm o caráter realmente, o moral para fazer esse trabalho. Pessoas que são pacientes, que amam as crianças, que realmente se dedicam a esse trabalho. Então, são pessoas que você pode ver que Deus chamou, escolheu e capacitou para isso. Então, nós devemos ver essas pessoas quem são e ver o exemplo que estão dando para as crianças e o tipo de ensino que estão dando para as crianças para que possam, então, esse trabalho desenvolver e ganhar muitas almas para o Senhor. Professores de escola bíblica dominical, infantil, por favor, deem exemplo para as crianças. Tem professora que já está usando a saia tão curta que é quase saia, não é mais nem mini saia. Você está dando exemplo para as crianças. Você tem um exemplo ali na frente. Professores de crianças que, na hora de ensinar a palavra de Deus, estão ensinando em música. Então, cuidado com isso. Ficam aí o tempo todo decorando uma música e a aula, cadê a aula? Cadê o ensino bíblico? E pronto. Acabou a aula. E as crianças não aprenderam nada. Então, professores, essas crianças precisam de ensino bíblico. Então, você, por favor, faça isso. Faça isso. Ajude essas crianças. Elas precisam, no futuro, permanecer em crente. Elas precisam de uma base sólida na palavra de Deus. Senão, não vão aumentar o mundo. Não vão aumentar aí as atrações do mundo. Então, ajude realmente essas crianças. Saiba que o seu trabalho é muito importante, professor e professora do Departamento Infantil. Voltamos, então, a falar com os pais. Procure ver que educação os seus filhos estão aí recebendo nos colégios. Vá lá. Olhe no material dos seus filhos. Veja se acha lá as cartilhas do PT que estão sendo distribuídas. Muitas já foram distribuídas no passado. Veja que tipo de educação estão tendo. Hoje, estão tendo aí aulas de religiões afro nos colégios, ensinando macumba, feitiçaria, invocação de demônios dentro da sala de aula. Cuidado. Preste atenção. Veja lá. Vai lá. Conversa. Veja. Se for preciso, se eles não pararem com isso, você pode ao Ministério Público, porque a lei federal, a Constituição diz que a educação sexual dos filhos cabe aos pais e não ao Estado. Então, cuidado. Vá lá. Veja isso. Preste atenção. Vigie. As crianças estão tendo aulas aí de erotização dentro das classes. Estão aprendendo masturbação. Estão aí moças aprendendo. Mocinhas, né? Crianças aprendendo que mulher pode ser homem, que homem pode ser mulher. Cuidado. Vá lá. Mas é urgente. Vá lá. Olhe o material também dessas crianças. Está escrito lá. Não mostre para os pais. Cuidado. Vá lá. Preste atenção. Faça alguma coisa pela sua família, pelo futuro das suas crianças. Vamos orar agora, então. Se você que está nos ouvindo, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Não importa a sua idade. Se você deseja fazer isso agora, quer se arrepender, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. se você quer trabalhar ainda esse trabalho para ganhar as crianças para Jesus, peça a Deus agora. Se disponibilize. Abra o seu coração para Deus. Diga a Deus, eu quero fazer esse trabalho. E Deus vai ajudar você a fazer, vai capacitar você a fazer esse trabalho. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor, salva agora essas vidas que se chegam a Ti, Senhor. Olha, Senhor, para as crianças, Senhor, do Brasil. Ó Ramalas, Crianças, Senhor, que estão sendo educadas, Senhor, para serem servos de Satanás, ó Deus, livra-se dessas crianças, ajuda-se, Senhor. Ajuda os pais, Senhor, a vigiar e prestar atenção aos seus filhos. Ó Deus, maravilhoso, salva agora essas vidas que se chegam a Ti, perdoa os pecados deles, escreve os seus novos livros da vida, Senhor. Vem, Senhor, sobre essas vidas que estão enfermos, doentes agora, e toca neles, cura-os, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, esses que agora se prontificam, se oferecem para trabalhar com as crianças, a salvação dessas crianças, ajuda-os, capacita-os. Ó Deus, dá-lhes alegria, Senhor, de ensinarem a Tua Palavra, de serem importantes nessas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus, a aleluia. Olha, nós queremos convidar você para estar embrumado na Bahia. Não perca a sua chance de ouvir aí a Palavra de Deus, e aprender sobre como ministrar aulas, aprender sobre o comportamento do cristão, aprender sobre aquele que Deus chama para ensinar a Palavra de Deus. Então, nós vamos ter aí um excelente seminário de Escola Bíblica Dominical. Nós convidamos você, nós estaremos orando lá por partido do Espírito Santo, por libertação, por curas, por salvação de almas. Então, vai ser uma grande festa. Dias 16, 17 e 18 do mês 9, do mês de setembro. Esteja conosco aí, Brumado, na Bahia. Veja aí o folder, o endereço direitinho. Esteja conosco. Não deixe de estar aí conosco, e participar ativamente, você que é de Brumado, e você que é da região de Brumado. Depois, olha só, mês 9, nós temos aí 24 e 25 do 9, em Tinga do Maranhão, Congresso de EBD, emissões. Nós só temos essas duas datas, mês 9. Marque conosco, mês 9 também. Depois, dia 1 e dia 2 do 10, nós temos aí Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Fórum de Docentes da Escola de Profetas. Veja só, só isso nós temos marcado no mês 10. Depois, dia 25 e 27 do 11, nós estaremos em Salvador, na Bahia, no aniversário da igreja. Lá no presidente do setor, o pastor Israel Galvão, Assembleia de Deus, do bairro Valéria. Então, esteja conosco aí, Salvador, Bahia, 25 e 27 do 11. Depois, dias 3 e 4 do 12, estaremos aí em Paracambi, no Rio de Janeiro. Veja que lá, o mês 11, só ficou uma data marcada. Temos que marcar outras datas. Depois, dia 3 e 4 do 12, nós temos aí Paracambi, Rio de Janeiro, Simpósio de EBD e Evangelismo. O pastor presidente Ernesto, pastor da congregação Aldeia Nilson, nós temos o responsável comissões do Almi, lá no bairro Lages, na rua Romeu Natal, em 1027. Depois, mês 12, nós temos aí 10 e 11 do 12, São Paulo, Congresso de EBD e resumo do trimestre, na Assembleia de Deus, Perus, Vira Santa Maria. Só que mês 12, também temos várias vagas ainda para preencher. Então, marque conosco. Nós estamos agora desempregados, precisamos da sua ajuda, precisamos de estar aí com você para sustentar-nos, né? Não tem... E aí E aí E aí